oi olá olá Karen confecções moda evangélica faz congressos por encomenda tem mãe e filha os tamanhos ela vai ter até o tamanho 60 mas aí às vezes tem pronto entrega na loja e às vezes você tem que encomendar então mais certo é entrar em contato no whatsapp se você vier na loja para saber se tem tá se for por correio aí se comunica ela vai preparar se for congresso tem que ter aí no mínimo um mês de antecedência tá aí vai fazer de todos os tamanhos em todos os modelos que ela tiver tá ela faz congresso mãe e filha também esse modelo tem mãe e filha desde a pitititica até 16 anos tanto em suplex quanto em neoprene tá gente os modelos dos vestidos e aí de todos os modelos vai ter o tamanho grande vai olha olha esse aí levanta ele um pouquinho assim por favor esse deve ser o que oito anos o vestidinho mãe e filha esse é o tamanho 14 14 mas aí vai ter o pititico também né olha aí que bonitinho os pititicos gente para fazer mãe e filha esse é o de 14 anos esse nem mãe é tá pode mostrar o outro pode mostrar o outro olha olha que gracinha vários tamanhos olha o branquinho com preto que fofo olha o tamanho olha o tamanhico quanto tá os de filha 25 25 qualquer um qualquer um de criança qualquer um de criança 25 e o da mãe a partir de quanto a partir de 35 no dinheiro a partir de 35 aí o tamanho maior vai ser um pouco mais caro né G3 G4 50 G5 G6 70 então gente porque vai quase o dobro da quantidade de tecido né cadê um grandão aí pra gente ver ela vai pegar um bem grandão pra vocês verem o tamanho olha aqui esse aqui também é filha aquele ali também é filinha ó mãe e filha agora o grandão hein pra quem é bem gordinha ó o tamanhão dele esse é um G4 esse você tá com pronta entrega né esse é de quanto de 70 esse é 50 50 ah então vai ter maior que esse ainda tem o G6 tem o G6 que é maior que esse esse aqui é um G4 que aí é 70 reais tá bom e daqueles modelos lá também vai ter tamanho grande sim todos eles fazem até o G6 aí tem que encomendar só não faz esse e esse mas o restante tudo faz ah tá só esse que não e esse com babado na barra não faz mas aí tem que encomendar né por encomenda por encomenda tá gente então é mãe e filha congresso né vários modelos de mãe e filha e para congresso faz correio insista porque a Karen confecções é muito requisitada se não conseguirem peça assessoria eu vou deixar meu telefone na descrição do vídeo tem entrada pela Barão de Ladário tá 129 e tem entrada pela Rua da Juta pela Rua da Juta qual é o número dessa galeria ali é a Rua da Juta né você não lembra? eu vou até lá aí já vou embora tchau querida até vamos lá até o começo ali da Rua da Juta tem muita gente sai da Feirinha da Concórdia pelo estacionamento e entra na Rua da Juta né aí você já vai estar numa das entradas dessa galeria onde fica a Karen confecções olha lá estacionamento da Feirinha da Concórdia tá vendo ali embaixo olha estacionamento aqui é a Rua da Juta no final lá tem o Shopping da Juta tem o Family é no 114 gente 114 olha 114 tá então saiu da Feirinha da Concórdia Rua da Juta entra aqui 114 até a Karen confecções beijões até o próximo 1 1 2 1 Tchau, tchau.